Ok, cheguei aqui novamente. Vamos lá. Quero. Lula Bell Siddons, a.k.a. Bloody Bell, para a castração de um servidor público bem conhecido. É acredito que ela tenha fugido dos planos Southerners. Ela está sentada por sufrir um sujeito similar. Vivo, vamos matar ele que pelo menos a gente ganha Quinzão, certo? Então nesse aqui está liberado o Metebalo. O cara castrou aí um agente público, né, se não me engano. Nossa, eu fui no caminho errado já. Não prestei muita atenção aí na conversa, mas ele castrou um agente público, eu acho. E a gente tem que matar ele. Ele está morto Quinzão, vivo, sem interesse. Então mete bala, meu amigo. Mete bala, eles estão tudo aqui, ó. Usa o Kick Dran aqui já, mete bala nessas madia. Tudo mulher. Sabia, não. Cachorras. Desce aí, tiazinha. Você não é mulher para enfeitar aqui, não? Desce aí. E aí? E aí, ó. E aí? E aí? Execute, ó. Badia. Cachorra. Dá uma encoxadinha aqui primeiro, né? Sente o calibre .50 aí, ó. Sente a .50 entrando. Entrando isso aí. Entrando, saindo. Não aguentou, né? Muita, muita grosseria, muita grosseria. Enfim, 2 pontos de gol de hand, 3 de pico, ganha 4 de melee, 15ão. E já é. Cavalo? Deixa eu voltar lá, né? No bagulho. Acho que tá perto. Não precisa cortar, não. Tá perto. Oh, bandido. Ok. Vamos, Cavalo. Não viga, não. Bastante munição ainda. Vamos pro próximo. Wanted. Tobias Wood. Ilias Toby the Torch. Former mayor of Dodge City. Ah, esse é massa, esse é massa, hein? Esse é o curto. Ele vai botar fogo na cidade, esse é massa. Suspecto de estar nos limites de cidade, ainda. Resolução tranquila. O que você preferiria? Escolha em vista, se necessário. É, Toby, beleza? Você que é o Tobas da parada, é? Toby, o... Toby, o nome de quem que é o nome de Toby, velho? Toby? Ah, é o oriudinho do Harry Potter. Vamos embora, conversar com ele. Coloquei-me em cima? Nunca! Matar esse c****** era o meu único motivo para viver. Você me roube de minha reenvolução. Caraca psicopata. Tem apenas uma solução. Você morre! Fica, bebê, fica. Você vai ter que me matar. Ok, vou matar todo mundo primeiro, tá? Depois pega ele. Porque se você pegar ele primeiro, vai mandar... De qualquer jeito, você vai ter que matar todo mundo, tá? Então pega... Mata todo mundo primeiro, depois você vai atrás dele. Com as minhas armas de agora. Fica fácil pra caramba. Headshot. Headshot. Vou tomar um pouco de cuidado aí, que o cara vai ficar indo atrás de você, certo? Feito isso, é só pegar ele. Cuidado que ele tá com uma espada, se eu não me engano, tá? Então fique um pouco esperto aí. Pegou! Já Herbs. Ó, ó, toma isso. Dois guns de hand, três quick drum, quatro mili. Vim, então. Foi. Dá uma olhada aqui. Game stat 58%. Esse talvez vai ser rápido, né? Tô pressentindo. O que eu ia ver? Aqui, ó. Como você pode ver, tá bem pouquinho ainda. A gente já ganhou bastante ponto, mas tá bem pouco. Bora pro próximo, aqui. Tá bem aqui do lado, já. Pegou a munição, aproveitar e vambora. Ó, o Mad Dog. Mad Dog. Livros de rima de Mad Dog. Deve ser preso vivo, não, vou prender uma pessoa morta, né? Mas, enfim. Então, vim, então, vivo, tá aí, morto, não dá nada. E se você matar ele, vai dar missão fracassada, certo? Então, não mate o cara. E, sei lá, só isso, tá? Não pode matar o Mad Dog, porque ele é um rapper muito famoso, tá? E o Old Loke roubou o livro de rimas dele, então... A gente tem que prender ele, vivo, pra poder devolver o livro de rimas dele e ficar feliz e pagar a fiança. Mas, enfim, não mata o Mad Dog. O Mad Dog. Só isso. Porque, gente, se você matar ele, vai dar missão fracassada. O problema mesmo é achar o cara. Broca tudo longe, mano. Nossa, é foda, hein? Isso aqui parece que vai ser rápido, né? Mas, enfim. Eu fui dar uma olhada ali, olha o que eu cortei, né? Eu fui dar uma olhada, já tava 16 minutos de vídeo já. Com os cortes dos caminhos, daí ficar uns... 11. Mas, enfim, aqui não tem caminho. Vem pra cá. Não se esqueça, não mate o Mad Dog. Então, já... Se estiver com gente, já use o Quick Dran, tá? Se não, você chega aqui... Ah, tem gente, ó. Use Quick Dran e mata o Escapanga dele. Não deixe ele fugir também, tá? Se ele fugir, vai dar missão fracassada também. Ok. Pega ele. Ah! O Inha quase mateu o cara, velho. Deu um tiro no rim dele. Que louco que eu sou. Dois pontos de grande frente, três, pique o Gran, quatro milívio e vintão. E é isso. Cadê meu cavalo? Ok, vamos embora pro próximo, né? Chega lá. Eu volto. Ok. Eu volto. Waylon Payne, por causa do murder de Thomas Wilcox, noble parson. Willcox. O último visto no território do Blackfoot. O território dos Pé-Pretos. É advogado que o suspeito está morto. E o cara é cego. Olha lá, dando dica pra gente. Morto, vintão, vive o trinta conto. E é claro, não vai pegar ele vivo, né? Trintão, velho. Trintão é zica. O território dos Pé-Pretos, se eu não me engano. É lá no começo do jogo, tá? Do outro lado ali, ó. Perto daquelas montanhas ali, tá? A gente vai ter que pegar aquela balsa lá. Pra gente atravessar o rio. Vocês estão ligados, né? Quem já chegou nessa parte do jogo, vocês estão ligados do que eu tô falando. Então é só vir aqui. Conversar com o cavalo. Cavalo, você tem que ficar aqui, cavalo. Conversar com o tiozão. Vamos pegar o maluco lá. Vai estar no território dos Pé-Pretos, né? Que é aquelas barraquinhas de índio. E... E é isso. Ele é cego. Então vamos pegar ele na... A gente vai atacar ele pela invulnerabilidade. Invulnerabilidade. Aqui tinha umas barras de ouro. Mas eu acho que eu peguei todas que tinha aqui, tá? Pegou umas três barras de ouro que ficavam aqui. Tinha uma aqui e umas duas mais pra frente. Não sei se tem mais. Deve ter, sim. Certeza. Mas enfim, vamos pegar o caca-vivo, né? Porque é trintão, pô. Trintão. Trintão. Trintão é muita coisa. E pelo rio aqui mesmo? Ah, tá fechado. Vamos lá, eu acho que é aqui, ó. Netbala. Você não é o caca-do-fran, nem você, nem você. É você. Não mata ele não, índio. Não mata ele não, índio. Beleza, pega ele antes dos índios, certo? Se não, o cara vai matar o índio. Os índios vão matar ele. E é isso. Dois de grande range, três de quick drum, quatro de melee, trintão. E é isso. Já ficou de dia. Como eu disse, né? Esse jogo aqui não fica de noite, tá? Quando tá de noite, eu tô em outro horário que não seja de dia. É porque tá no script mesmo. Mas enfim, tem mais uma barra de ouro aqui nesse canto, tá? Que eu já peguei também. Ele tinha mais uma barra de ouro pra cá, ó. Aqui, ó. Ali em cima, ele tinha uma barra de ouro ali, ó. Tá? E aí, velho? Sei lá. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Que eu nunca passei aqui nesse pedaço. Porque quando tinha corrida, eu ia aqui pelo rio, ó. Por essa parte de fora. Mas enfim. Deixa eu voltar lá em Dodge. Não, não é por aqui, não. Chit! E aí, eu volto. Ok, pessoal. Voltei. Mas... Deixa eu dar uma passadinha aqui no Shop Keep primeiro. Contra algo que falta aqui com esse maluco. Cala a boca. Nossa, um monte de coisa aí. Agora, isso aqui tem 190 conto. Nossa. Carregar com o salão mais rápido. E aumentar o poder de Bullet. Enfim. Comprei tudo daqui. Eu já comprei todos em Dodge. Comprei tudo em Par. Eu acho. Comprei tudo em Par. Se eu não comprei tudo em Par, falta um. E depois falta o saldo do índio. Do índio ainda falta um monte pra comprar. Mas enfim. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Stats. 75%. Aqui em Itens. Tá assim ainda. Só comprei o Upgrade. Tá como você pode ver aqui, ó. Tá nível 2. Level 2. Essas coisas aí. Cadê? Vamos pra cá. Tá acabando já. Tá acabando já. Tá acabando. O Bob tem que estar vivo. E aqui vem uma coisa que vocês devem prestar atenção. O Bob tem que estar vivo. E o James tem que morrer. Certo? Vocês tem que se lembrar disso. Meu cachorro tá latindo agora. Que bosta. Vocês tem que se lembrar disso, tá? Você pode ver ali, ó. James tem que morrer. E o Bob tem que ficar vivo, tá? Não se esqueçam disso. Mata o James e captura o Bob. Tá? Não se esqueçam disso. Aqui vai estar eles, ó. Vê o nome dos caras. Deixa eu pegar o James aqui. Não, vai ser o Bob. Caiu o James. Mata o James. Depois, deixa eu derrubar o cavalo do Bob aqui. Pega o Bob. Acabou. Duas good hands. Três kickdown. Quatro mili. Vintão. Já era. Já vamos ali fazer a próxima missão. Isso aqui é uma missão complicadinha, tá? Se você não souber o que tem que fazer. Ou se o jogo não estiver em português, tá fudido. Ainda mais se você for ruim em inglês. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Mais uma ou duas missões já acaba. Quero. Membros da banda de outlaw comumente conhecida como os Blackburn Boys, para roubar de trânsito. Entre o Império, o território do New Mexico e a cidade de Dodge, Kansas. Os elementos da banda foram visitados na terra de pastoral do Império. Vintão pela morte dos 15 membros, tá? Então, gente, se a gente matar todos os 15 membros dos Blackbird Boys, a gente ganha 30. E eles estão entre Dodge e Império. Num pasto que fica perto de Império. Esse pasto, provavelmente, é esse aqui onde tem os búfalos, tá? Provavelmente. Se não for aqui, vai ser naquela paixão secreta que tem mais aqui em cima, tá? Que deve ser lá mesmo. Tá apontando pra lá? Então, como ele é um lugar fechado, fica fácil quando você matar os 15, tá? Então, sem problema matar os 15. Só usar o Quick Dran aí e meter bala, velho. Mete bala. Eles vão estar aqui nessa entradinha aqui, ó. Já fica esperto aqui, já. Eles botou a cara, você já mete bala, já. Eles estão de a pé ainda. Que retardo. Mete bala. Aqui não tem... Aqui não tem... Gentileza. Tem mais pra lá ainda. Ah, chegou de cavalo. Acabou. Saco. Dois Gold Hands, três Kick Dran, quatro mili, trintão. Porque a gente matou os 15. E é isso. Deixa eu ver se acabou. Mais uma missão só. Só mais uma e acabou. E pra fazer bonito, né? Vamos fazer aqui a missão em Empyre, né? Que eu ainda não fiz nenhum... Que a gente não peguei nenhum papelzinho aqui, hein, Empyre? Deixa eu pegar aqui. Como eu disse, né? Não faz diferença. Onde você pega o papel, tá? Vai ser sempre a mesma missão. Na mesma ordem. Quero Bob McCarty. Alias Bob the Blade. Para o desfiguramento malícioso De dois dólares, Trixie. Known to travel with the Butcher Boys gang In Devil Slot Canyon. Tem que ser trazido vivo, tá? Tem que pegar o cara vivo. Trinta conta. Não se esqueçam disso. Tem que ser vivo. Ok. Ele está em... Em algum lugar que eu já me esqueci. Não sei o que é Slot. Morre. Fica na frente, mano. Fica na frente da minha bala, ó. Eu testo isso mesmo, meu amigo. Fazer o que, né? Faz parte da vida. Esses caras devem estar ali naquele pasto, ali, ó. Pela posição do xizinho. Deve estar no pasto. Vamos lá ver. Só pegar o cara vivo e já era. Vou tomar cuidado aqui, né? Senão vou tomar dano. Ok. Não está aqui, não. Então vou ter que pegar o caminhozinho aqui do ladinho. Vou poder chegar lá. Ele deve estar lá perto do... Da mina do McGroger. McGroger, acho que é. Isso aí mesmo. McGroger. Esse cara está aqui. É só pegar ele vivo. Vamos jumpar aqui logo. Então, pessoal. Vai ter bastante gente aqui embaixo, tá? E por que a gente matar todo mundo aqui de baixo, ele vai descer, tá? Então... Ele está lá em cima, ó. Não mate ele lá em cima. Mate os caras aqui de baixo primeiro. Vai descer um monte de... Ah, tem um monte de... Ah, vocês estão camperando, então, né? Depois de que a gente matar todo mundo, pessoal, ele vai descer. E vai falar pra gente ir pra cima dele. Igual o homem, tá? Mas continuar naquela parte lá, vocês vão ver. Seu camper de merda. Ok, pessoal. O The Blade aí, né? Quer desafiar a gente na faca. Então, passa a faca nele. Ah! Passa a faca nele. Aí, quando aparecer a opção de agarrar, você agarra. Já era. Dois good hands, três kickdown, quatro mili, trinta conto. E é isso, pessoal. É isso, ó. Aqui em stats, 100% de Boltors Collective, tá? Já fiz Pony Express, Rancho. E Boltors Collective agora é 100%. O próximo, eu vou fazer ou Resquê ou Lamenta. Eu não me lembro muito bem qual que é qual. Eu só sei que um é lá em Dodge, tá? Com o xerife... Esqueci o nome. E o outro é com o Federal, tá? Missões do Federal lá em Empire. Tá, isso aí é lá. Não sei qual dos dois que é. Mas eu vou fazer um desses dois aqui, tá? Mas enfim, pra acabar aqui logo, né? Eu vou comprar umas coisas, certo? Então deixa eu chegar lá na lojinha. E aí eu volto. Eu vou mostrar pra vocês. Mano, pode fazer confusão, velho. Caralho. Esse cara... Bando de filha da puta, tudo fraco. Quer tretar comigo ainda. Vou passar aqui no índio mesmo, não tem problema não. Porque eu não lembro, mas eu acho que eu deixei um... Eu tenho um em Empire ainda, mas eu não lembro, ok? Só que no índio mesmo. X corta as cutscenes, tá? Só pra quem não sabe aí. E vamos comprar o que falta aqui, ó. Pra aumentar o poder da machadinha. Carregar mais flechas. Acabou meu dinheiro já, caralho. É... Flechas mais rápidas. E acabou meu dinheiro. Vamos dar uma olhadinha aqui? Não, aqui não. Aqui. O Apple... É, vem um Apple, tá? Também. E volta aqui pra espada. Pra não esquecer logo. Como você pode ver, só falta mais um item. Tá? E depois é só comprar level 2. Das coisas que tem pra comprar level 2. Tô indo! Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Fui, até mais e... Tchau, tchau, tá? Clique em gostei se vocês gostaram. Favorite. Então é isso. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.